Legal! Fala moçada! TV Cazeta! Comentários sobre a banda Resgate. Ador! Que cabeça tem esse cara? Parabéns, Zé Bruno! Toda essa galera bonita da banda Resgate. Letra fenomenal. É fantástico! E assim mesmo, na dor todo mundo é igual. Tem pessoas que precisam sofrer para dar valor para o que eu e o que eu. Gente, quantas pessoas são? Pessoas lindas, maravilhosas, que estão sofrendo. É por isso que na letra da banda Resgate diz que a dor é pro que eu sou. Na dor todo mundo é irmão. E é verdade, numa guerra, não tem inimizade. Todo mundo se une. O negócio é vencer a tempestade. Parabéns, banda Resgate. Vamos aprender, queridos. Pois a própria palavra de Deus diz que quem não vai por amor, vai pela dor. Ouça o som da banda Resgate. Programa Papo de Noc, TV Caverna. Ouça essa! TV Caverna. Papo de Noc, na TV. Na dor todo mundo é igual, na dor todo mundo chora. Na dor a gente lembra de fugir do mal Quando ela passa a gente esquece e volta Na dor a gente quer perdão Na dor pedimos mais misericórdia Na dor a gente quer ter mais gente em volta Quando ela passa a gente quer discórdia A dor, a dor, a dor é professor Pra nossa sanidade Pra quem é humilde pra ouvir a verdade A dor é professor Nos põe em igualdade Quem poderia ensinar A humanidade Quem sofre quer ficar de pé E todo mundo reza noite e dia Deus vira pai, os homens são irmãos de fé E quando passa tudo é utopia Na dor ele se fez igual Morreu a morte pra mostrar a vida A dor, a dor parece iluminar Esse velho portal Pro mundo ver que existe uma saída A dor, a dor, a dor, a dor é professor Pra nossa sanidade Pra quem é humilde pra ouvir a verdade Pra quem é humilde pra ouvir a verdade A dor é professor Nos põe em igualdade Quem poderia ensinar A humanidade Quem poderia ensinar A humanidade Na dor, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor Na dor ele se fez igual Morreu a morte pra mostrar a vida A dor parece iluminar Esse velho portal Pro mundo ver que existe uma saída A dor é professor Pra nossa sanidade Pra quem é humilde pra ouvir a verdade Pra quem é humilde pra ouvir a verdade A dor é professor Nos põe em igualdade Quem poderia ensinar A humanidade A dor, 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 a dor TV Caverna TV Caverna TV Caverna